O torcedor do clube que simboliza o Paraná E onde houver um pinheiro, nossa bandeira tremulará O pinheiro altivo e forte, é um gigante do campo do esporte Sou torcedor do clube que simboliza o Paraná E onde houver um pinheiro, nossa bandeira tremulará O pinheiro altivo e forte, é um gigante do campo do esporte Azul e branco são as cores da bandeira Um clube capaz de nos ator Ei, torcer, torcer a vida inteira Pelo pinheiro, que é o meu grande amor Sou torcedor do clube que simboliza o Paraná E onde houver um pinheiro